Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Entendi, bora top Vambora moleque, agora eu vou brilhar mano Agora chegou a minha hora de brilhar molecada, puta que me pariu Vou jogar pra caralho essa daqui mano, bota fé Eu não sei nem o que a minha skill faz, o que a minha skill faz Ó, aperta ctrl 3 O que que funciona, o que que aperta ctrl 3, dá o que? A minha é meio louca, ela pega um minuto sim Ela fica o sim, fica Você é uma bichona Que doideira véi Ctrl 1, 2, 3, 4 Ela vê a minha skill, o que que ela faz? Nem sei Ah, ele é uma pessoa só Se o cara ficar solo aqui ele vai passar mal Que? Se o cara ficar solo aqui ele vai passar mal Ah é, não consegue fazer nada Vai farmar aqui não fi, ó, sai daqui Caralho Já deu uma cutucada nele Ó, você vai focar o seu Q aí, depois o W Tá vendo que embaixo da sua vida tem umas cargas? Quando ficar no vermelho Qualquer habilidade sua O Q, W e ult Você estuna o inimigo Tá, mas eu não achei essa carga não Debaixo da sua vida Ó, tem 3 cargas O meu não tem nada, mano Acho que é só quando eu pegar o ult Não, 3 cargas Tipo branquinho Ah, agora que eu vi no mapa Agora que eu vi Ah, agora você tá vermelho, tá vendo? Sim Aí sua habilidade estuna ele Ó lá Ah, já, que porra Da hora, hein, mano E como é que eu fico Como é que eu ganho as cargas? Ganho o que? As cargas Cartas? As cargas, pô Cargas Ah tá, é só usando a habilidade Cada habilidade dá uma É Mas minha mana vai embora muito rápido, hein, mano Você pode dar last hit no mínimo com o Q Aí você não gasta mana, não Tipo matar ele com o Q Ó, você ganha mana Ah, não acredito que eu deixei a clamina por dia, mano Puta, dei muito mole, viado Ah, o cara querendo farmar aqui Ué, tô na dúvida aqui O Vini já morreu Morrei não Eu vou botar a base, hein, Tomé Tocando de bala a torre, hein, mano Ó, Bruno, no 4 é ward Isso aí eu já pra dar visão Ah, eu já ia botar um aqui, né Vamos ver qual que é o próximo que ele compra Compre esses aqui, não tem dinheiro Tô pobre Tô mais pobre que pobre Vai, recupera logo esse bagulho, vambora Aqui vai morrer, hein Ô, mano, tem poção de mana, não? Não O que tem que eu faço de cara aqui, Dex? É, pra te fazer morelo Solado Aí, que louco Olha o maluco O maluco parecendo uma centopeia sumindo aqui, parceiro É a caixa de centopeia, não deu Ai, igualzinho, velho Ai, porra, morri, morri É, galera, o cara me su... Nossa, o cara tá me dando ajuda pra caralho aqui, Fletch Te amo, moleque Isso é minha vida O moleque tá me ajudando pra caralho aqui Eu acho que ele é suporte, mano Tô chegando no local Tô matando esse cara aqui, hein Pô, seu carinha vai pra cima dos caras com pouca vida pra caralho, mano Cê é muito louco Eu quero ter a skill de sair, pô Ó, eu posso vir aqui, ó Posso usar isso aqui e sair Só que agora eu vou flechar Meu Deus, morri Passei mal Tô vendo a skill de sair essa daí Que é a skill de sair Trolei Vou matar um pouquinho aqui O cara tá indo pra cima, vida louca, mano Tá nem aí O meu E faz o que, mano? O meu E faz o que? Seu E é inútil Entendeu? É, bem inútil mesmo Peguei ele aqui É igual o meu, mano Meu E é inútil também Eu nem upo essa merda Ele, se não me engano, ele dá um resistência mágica É, eu vi aqui Aí só vai usar ele Só pra destacar as habilidades pra stunar É esse daqui, ó Que tá no bagulho Vou comprar essa porra aqui, mano Se stunar não é, mata, hein Vou comprar o bagulho que tá falando aqui, ó Vou comprar tudo Compensa só se você gastar com Q pra matar ele Você não vai gastar mano Assim, só assim Arruma esse quilminho e dá dano no torre Dá dano em quem? No torre No touro? No touro e touro? Que touro, mano? Caralho, tá chamado, Dex? Porra, tá de sacanagem, mano? Que porra é essa, mano? Tá usando crack No touro, que porra é essa, mano? Tá drogado esse moleque Cai, caralho Mano, esse cara é mito, velho Na moral Ô, Best Eu não sei quem que é você na live, mano Mas eu te amo pra caralho Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Caso Caralho, eu não consigo Tô morto O bicho virou o bichão, Best Devia ter avisado se ia pra cima, porra Cadê Buenas? Não, vou pra cima mesmo Vou fazer um bola gato nesse cara aí Como? Babadaço Grande aí? A minha ult faz o que? Conta pra nós aí, deixa eu ver Vai jogar com o urso É Porra, não é o touro não, né? É o urso Ah, os caras tão chegando em noc, mano Vixi, demorei pra avisar Você vai voltar em mim Também nem deixei o ar Que foi muito burro Vocês dois matem Sobe aqui, Bruno Uta, uta Eu vou jogar só com esse cara, mano Foda-se o Bruno Porra, eu uutei, mas o bicho não foi não, meu Eu matei, nem sei como também que eu matei, tá ligado? Tô de ult agora, hein, mano Provavelmente que ativou a Guan Rola eu lutar nessa torre pra levar ela? Não Tem um cara aí, então é difícil levar Se você stunar ele com a ult, dá pra matar ele Vocês dois matem ele Agora a torre tá aqui, mano Pra você stunar, joga o que nele? Ok, ulti Nossa, esse personagem aqui é bom pra caramba Eu não usei a ult lá, ela desatou nada Eu matei, eu matei Nossa, esse personagem é muito bom o escudo dele de caralho, velho Muito minion aqui Tô sem mana, tô sem mana Tô sem mana, viado, vambora, corre, 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 velho Ah, vou ultar aqui, vê o que tá rolando, velho Queria ultar, não conseguia notar essa desgraça Ah, a torre tá batendo lá, ó, no meu uso, porra Vale demais fazer isso Cadê? Tem que voltar a base, mano Tô zoado de mana, tô zoado de mana, mano Ô, Eric, vou voltar a base, velho Ufa, você pegou o jacaré Bate nele, mano Bate nele O quê? O quê? Boa, moleque Foi iniciado, seu nó de defesa foi destruído O item que eu tava fazendo mesmo era morelo Esse cara tá comemorando que eu tô positivo, galera, é nóis também Tô negativo Pô, foi dado que os inimigos tá tudo aqui também, mano Vai rolar uma treta aqui, garantir Você tá muito forte também, você tá triste Tá absurdo Pô, essa caçopeia também, porra Tá absurdo, né, mano Olha só, mano Porra Esse moleque joga demais, mano Cê é louco Sim Esse da caçopeia aqui é God Pô, só bate na torre que dá, mano Eita, caralho Dá o caralho Dá o caralho Boa O negócio é voltar a base e pegar aquele meio ali, mano Cuidado que os malucos tão vindo aí por cima Eita, mataram Mataram o Arauto Vem cá no cara aí, bro Não deixa vir, não Caralho Ficou imortal 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 Vem cá, urso Imortal, meus ovo Ai, esse urso é seu, Bruno? É, meu Caralho Ficou imortal Nossa, ele lutou Ele nem luta em mim, velho Tipo, o item é composto por todos aqueles itens, daí eu faço... Caralho, mano, essa caçopeia tá muito... Mano, a caçopeia tá sem noção nenhuma, velho Tá sem condição nenhuma, tem noção nenhuma, senão Ele tá afidado já, ele fala qualquer um Acaba com o jogo Achei também tá forte, achei que tá com 4-0 É, mas aí eu peguei um cara que era tanque aqui, ele lutou pra cima de mim e foi difícil Ai, o cara veio aqui, ó Nossa, aí sim, velho Eu levei a última porrada ainda do vacilão Até avisei que tava chegando a treta aqui Vambora, parça, vambora É louco, parça Vou base lá, vou base lá pegar meus bagulhos Ó, falei que nós ia virar nesse trem aqui, mano Nossa, tá ganhando fácil Vai ganhar essa, Bruno, pra fechar a live Errei essa Uchi, meu dedo, tá? Pronto, comprei o bagulho aqui Comprei o deckspark O deckspark tá só morrendo, velho Vambora Tô trolando Sai daqui, demônio, o cara mandou no chat Mandou o que no chat? Sai daqui, demônio Ih, lá na base vai dar ruim, mano Tentar defender aquele ali Consegui defender esse novo Boa, moleque, jogamos demais, viado Boa Pô, nós tamo destruindo, mano Cê é louco Pô, agora nós tamo indo bem, mano Caralho, primeira vez que a gente tá indo bem nessa porra Tô até emocionado Aí, galera, falei pra vocês com isso Falei pra vocês que eu ia jogar bem nessa porra Caralho, falei, mano Confia Ah, caralho, vai matar os três, quer ver? Matou um Vai matar dois Graças a mim Bota o pé, bota o pé Não é possível, não é possível, mano Tá passando debaixo da torre Vai que ele tá muito louco, mano Vai matar o outro também Debaixo, dentro da base dele Quadra Cadê o Penta? O Penta tá aqui, ó Ô, 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 seus cotovos Esse cara é prata, ele joga a mim pra ser prata Eu junto com meu parceiro aqui, o bagulho tá louco, velho Achei meu parceiro aqui, mano Tomaram o cu Achou seu duro Não é possível, não é possível que vai pegar Ah, tá Eu podia pegar esse lobo aí Eu falei, moleque Tamo jogando demais aqui, caralho Achei meu duro, filha da puta Ai, corre, viado Corre, é o samurai, filho da puta Corre, Eric, agora fodeu É, eu ouvi isso aí É, Bruno, são merda Ah, meteu um quadra aqui em cima de quem, mano? Em cima do Dex e do Bruno, né, velho Os cotocão do caralho Não tem mais de mim, não E agora, o que eu compro, galera? Vou comprar aquele arco foda pra caralho Como é que chama aquele arco lá, mano? Puta, que barulho Puta, Bruno, boa Só bota que eu demoro 10 anos pra fazer Matar esse safado aqui A bota que tem que fazer sapacito Pega aqui e manda salve pro Wesley Scalve Salve, tá salve Cara, nem tem ult Essa é minha, hein, Bruno Boa Não, eu não deixei, não Esse aqui não deu tempo, tá ligado Se não, eu tinha matado Eu não sei reagir rápido Cara, o cara me salvou O cara morreu pra me salvar O Eric, na moral, tu é god demais, mano Na moral O Eric é muito humilde, mano Na moral O Bruno, que é meu amigo faz tempo Não faz isso por mim Filho da puta Seu merda Cara, já voltou, mano Viu, Bruno, seu bosta Filho da aí, Bruno Filho da aí Ah, aqui não mata, pô Mata não Não mata Não mata, mata nada Peguei o arco Ah, mano, os cara tá tudo vindo aqui, eu acho Deixa eu roubar aí Tô precisando de fazer um item Se chegar primeiro, pega Vou dar um flash aqui Oh, vou pegar só a metade Minha ult, tava um número de pato, né Sim, esse aqui tem morelos E esse aqui regenera Regenera o tempo da estabilidade Até a minha ult estuda, Milano Sim, se você combar com as cargas É mais difícil de acertar O cara me achou, mano Filho da puta O que que ficou marcando o mapa? Não, o cara marcou pra mim Ah, acho que eu deixei pra matar os caras Os caras vai lá em chão Aqui, estão aqui, estão aqui Cansei, Greg Ah, tá bom Vou citar a Ashe, mano A Ashe é boa Bora Rouba não, rouba não Ó, estão aqui Eu mato isso aqui, ó Nossa, explodiram Aí é nosso, gente, o barco Ele quer roubar Meu Deus Pode roubar Ah, bonita Vem ver esse cara Não acho que eu saio esse cara, mano Ele vai ter aqui, ó Não É nosso Caralho Eu não vi esse cara, mano Caralho, viado Filho da mãe Ele tava lá dentro, né? Ele tava fora Olha onde é que eu vou pingar aqui Ó Eu tava aqui, ó Só que você não viu Porque não tinha um arte Pra dar visão lá Filha da puta, mano Fogou bem, moleque O Aralto, ele nasce antes do Barão No mesmo lugar que a gente matou aquele lá Ah, então já destruíram ele no caso, né? É, acho que a partir dos 20 minutos ele some Pra nascer o barco Ah, já era, mano Acabou Acabou O cara já até desistiu já O cara já até desistiu já Desistiu nada, os cara brotam nada Foda sua zona aí, Bruno Usa sua zona Eu usei Eu usei uma hora ali atrás Primeiro Ó, quero falar nada não Mas os inscritos carregaram nessa, hein, mano Na humilde mesmo, hein, Bruno Fala tu Caralho Jogaram melhor que nessa, filho